Olá venho para mais esta notícia que chega do cantor Naldo Bene que teve uma complicação em um procedimento estético. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Naldo Bene diz que não tinha incômodo com o nariz e explica procedimento que levou a um princípio de necrose. O cantor Naldo Bene falou sobre o tratamento que está fazendo após ter passado por uma rinomodelação. Há alguns dias, o artista assustou seus seguidores ao aparecer com manchas escuras e machucados no nariz, que segundo ele, era resultado de uma complicação que teve após realizar o procedimento estético. Ele teve um princípio de necrose que de fato é um dos riscos da intervenção. Em seu desabafo, através dos stories do Instagram, Naldo conta que inicialmente procurou um profissional para fazer um clareamento, mas que no estabelecimento foi sugerido o procedimento. Não fui no médico para fazer esse procedimento. Fui para fazer clareamento dentário e foi me sugerido para fazer esse procedimento. Nem queria. Eu não tinha o menor incômodo com meu nariz, não foi uma invenção minha, não foi uma ideia. Fui fazer clareamento, não foi equívoco meu, desejo meu, nem erro meu. Agora tô passando esse perrengue. Com minha vida corrida. Olha o contratempo no meu dia a dia. Relatou o cantor. O processo de cura é um pouco demorado e dolorido, podendo levar de 20 dias a um mês em média. Por se tratar de uma morte tessidual, a região vai sofrer todo o processo de cicatrização, como em um machucado. A pele fica sensível e suscetível a novas infecções, o que pode ser um risco para o tratamento. Neste caso, o especialista pode pedir uma prescrição medicamentosa para controlar o processo de infecção e inflamação do local, como um antibiótico, além de passar uma pomada com frequência no nariz. Nas redes sociais, Naldo também explicou que o procedimento foi realizado no Rio, no entanto, tem tratado em São Paulo. Ele disse ainda que semana que vem voltará a capital paulista para dar continuidade ao tratamento. Fiz no Rio, a galera de São Paulo que me socorreu, explicou. É gente Naldo está passando por este perrengue. Difícil ainda mais final de ano que a agenda de shows do cantor aumenta, mas ele está se recuperando bem e logo estará totalmente recuperado. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.